Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como ganhar o item da capa, link do mapa tá na descrição, junto com o servidor VIP se você quiser utilizar. Galera, deixa aquele like e se inscreva no canal, porque sempre que tem item gratuito eu faço vídeo ensinar como tá ganhando. Inclusive, pessoal, hoje tem vários itens novos gratuitos de evento, confere o canal pra você poder aprender como ganhar, tá bom? Então bora lá! Galera, aqui no mapa, pra você completar a missão e ganhar o item, é muito simples. Você precisa completar duas competições. Como vocês podem ver aqui no canto, né galera, eu já completei uma competição. Essas competições aparecem no mapa, tá bom pessoal, aleatoriamente. E quando acontece, né galera, você vai receber uma notificação bem aqui ó, tá bom? E aí pessoal, existe algum tipo de competições, alguns tipos né, de competições, que seria competições de manobra. Onde você, né galera, tem que fazer manobras aí, e quanto mais pontos você tiver, né galera, você ganha. Mas você não precisa ganhar, né galera, você só precisa completar, como tá escrito aqui. Eu já completei um, que foi a de manobra. Então pessoal, agora eu preciso completar mais uma. E na hora que aparecer aí a segunda, eu volto com o vídeo pra mostrar pra vocês. Apareceu aqui, como vocês podem ver, né galera, essa daqui, né galera, como vocês podem ver, é o aviso, né galera, da competição. Ó, como vocês podem ver. É só você clicar aqui ó, nessa parte aqui em azul, né galera. E aí, né galera, você espera. Essa daqui pessoal, é uma competição, né galera, de corrida, tá bom pessoal. Então aqui, é só completar a corrida, né pessoal aí, pra completar, né galera, aí, né galera, essa competição. Ao completar então, duas competições, né pessoal aí, você vai ganhar a conquista e vai ganhar o item. Como essa aqui seria já a segunda, porque eu já completei uma antes de começar o vídeo, pra facilitar, né. Então essa é a segunda, aí eu completei a segunda competição, né galera, ganhei a conquista, como vocês podem ter visto. E ganhei o item, muito simples e fácil, tá bom. Então completando duas competições, né galera, não importa qual é o tipo de competição. Pode ser qualquer uma, tá bom, é só você completar. E aí, quando completar dois, você vai ganhar a conquista e vai ganhar, né galera, esse item aqui, que é muito top, né pessoal aí. Que é uma áurea, como vocês podem ver, tá bom. Então galera, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui.